A tia Maia, já falamos com o Rashi. Pode fazer as suas malas que nós estamos indo fora do bar e fazer o exame em você. Sogra? Ai Maia, eu não posso mais esperar pra saber se o filho homem está chegando mesmo nessa casa. Sogra, sogra, eu não quero fazer esse exame. Arebaba, como é que ele não quer? Qual é a mulher que não quer saber se está esperando um menino ou uma menina? Eu, não quero. Mas o Rashi quer. Os teus sogros querem. Ai Maia, essa viagem vai ser tão bonita. Todo mundo fala tanto de Dubai, você não tem curiosidade de saber como é Dubai? Sim, tenho, mas não agora. Sogra, eu ando tão cansada. Estou tão cansada. Quando você chegar em Dubai, você vai esquecer todo esse cansaço. Você vai ver. Olha pra contigo. Deixo as duas em Dubai, enquanto elas passeiam. Eu viajo um pouco ali pelos Emiratos Árabes. Quem sabe até resolva abrir uma filial da nossa loja em Dubai. Arebaba, é uma ideia muito boa. É. Eu posso acompanhar o senhor. Não, não, não. Você fica com o Ravi. Vocês dois tem que tomar conta da loja. Se um fica doente, o outro está lá pra ficar de olho no nosso caixa. É isso. O Pachi, quando você vai? Eu primeiro vou acertar algumas coisas na loja. Tenho que deixar tudo aí preparado, conversar com eles e viajo já no início da semana. O Pachi, a história desse filho fora do casamento... Desculpe, Tcha-Tcha, não fala mais nisso. Não fala. Tcha-Tcha, o vento leva as palavras. Não se sabe onde ele vai espalhar. Se leva até os ouvidos de Indira Arebagwandi. Começa tudo de novo. Tcha-Tcha, Indira. É a Dharma Patnei, a esposa jurídica. Quer dizer que existe uma outra. Na Rhin, na Rhin não tem outra, não existe. Tcha-Tcha. O Pachi, deslizou. Sem querer. Sem querer. Alô? Maia. Maia. Como é que você está, filha? Meu Deus, eu sinto tanta saudade. Você nunca mais veio nos ver. Eu ainda não me acostumei a não ter você. Mamadi. Mamadi, eu preciso muito da senhora, mami. Me ajude. O que é que está acontecendo? Fale comigo, Maia. Are, sogra. Tcha, tcha, tcha. Maia. Mãe, venha me buscar. Bolodganeja, mami, venha me buscar. Não esconda nada de mim, Maia. O que foi que aconteceu com o seu casamento? Nem foi nada com o meu casamento, mami. Eu sei. É alguma coisa com o restaurante? Eu sei, Maia. Você sabe que eu sei. Mamadi. Suniti. Peça a eles. Peça a eles que me deixe passar uns dias em casa, mami. Bolodganeja. Meu marido está chegando, depois... Paré. Estava falando com sua mamadinha? Dica. E ela me chamou para passar alguns dias em casa com ela. Quer cuidar de mim nesse começo de gravidez. Claro. Você pode ir assim que voltar de Dubai. Eu vou sentir sua falta. O que é? Prometa que não vai demorar. Adi, marido. Eu não quero ir para Dubai. A Amadi me contou. Maia. Você só está... Você está impressionada com a viagem, isso ou isso? Vai conhecer Dubai. Um lugar lindo, você vai ver. Eu sei, eu sei, mas eu... Maia. Você mesma me contou que gostaria de conhecer lugares novos. Pronto. Tic. Vai a Dubai. E eu vou ficar sabendo Se sou o mesmo pai de um filho ou homem. A área é boa. Tic. Tic. Vai ficar tudo bem. O que foi que aconteceu, marido? O Dalede. Aquele filho de Shankar. Ele estava no Chandramarral. Ele provocou vocês? Nós saímos de lá para evitar um escândalo. Com certeza ele queria revidar o boicote que estão fazendo ao restaurante dele. A área, a área, a área. Ele está sendo industriado por Shankar. Na verdade, Shankar quer provocar o Zananda. É isso que ele quer. Calma, calma, marido. Venha, venha. Vá, areia. Venha, venha. Eu vou te repartir. Tchau, tchau, tchau. Venha. Mari, marido. Por favor, não brigue mais. Não sou eu quem procura, mãe. Mas se ele me ofende, se ele ofende você... A mim? Claro. O convite era para mim extensivo, a minha esposa. Ou não era? É uma ofensa a você, sim. Que marido suportaria isso? A área. Eu vou ao campo de polo. Já fez as malas? Não. Então arrume. Vocês viajam cedo amanhã. Eu sei. Maia. Maia, 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 Maia. Não fique assim como quem vai se atirar numa fogueira. A área, baba, pense. Você vai conhecer Dubai. Eu estou de poucos meses. Não vai adiantar de nada essa ultrassonografia. Não tem problema nenhum. Você faz a vontade deles. E conhece um lugar maravilhoso. Pois eu achei que você não queria ficar longe de mim. Quem sabe eu não quero lhe fazer uma surpresa. Passo pelo menos um dia com vocês em Dubai. E ser pão ruim. Não gostei de ver meu marido lendo aqueles anúncios de casa. Maia, quer uma ajuda? Eu já estou terminando de cortar os legumes. Ah, é, Nairim. Deixa eu criar. Eu só estou propagando o chá de Dali. O que um homem casado quer lendo anúncios de casamento? Muitos homens casados estão querendo se livrar de suas mulheres para casar de novo. Para ter uma noiva com um dote maior? Oh, Mara Eduga, onde está a canela? Hã? A canela. Ali. Eu não posso saber. O meu marido não está procurando uma noiva com dote? É, Súria. Súria. O que é que você quer fazer comigo? O que foi que eu fiz? Você quer me envenenar? O que é? Eu? Eu não fiz nada, Dadi. Veja. Sol. Veja o que essa menina está fazendo comigo. Ela não tem respeito pelos que vieram antes dela. Dadi, mas eu pus açúcar. Bagunquei, eu tenho certeza que pus açúcar. Sua mãe não me ensinou nada. Mara? O Sal não anda sozinho. Se ele chegou aí, ele chegou pelas mãos de alguém, não pelos próprios pés. Pare, bagunquei, sogra. Pare. Ela não quer fazer o meu chai. Botou sal na minha xícara porque não quer fazer, meu chai. É uma preguiçosa. Lot, Ganesha. O que é que está acontecendo? O que é que está dando tudo errado? Mariana... Mariana... Oh, is it any wonder I'm in the mood for love Why stop to think whether This little dream might fade Roni, o que que você seria capaz de fazer pra me salvar? Pra salvar você? Diga, 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 Roni Tudo, eu seria capaz de tudo pra salvar você, Maia Aribaba, mas por que você tá falando isso? Pra saber, só pra saber E quanto tempo você demora no Brasil? Não é uma viagem pequena, uma semana por aí E eu vou voltar sozinha pra Índia Diga que eu estou fazendo bons negócios, fechando bons contratos Ninguém vai desconfiar de nada se você não deixar que desconfie Tchau, vamos, vamos, eu vou ligar pra que pegue minhas malas Foi um dia tão alegre Como está se sentindo, senhor Humberto? Renovado É um bom lugar pra se fixar, abrir um negócio Não me falem negócios, não me falem negócios Eu fiz tudo o que fiz pra fugir deles É, se você quiser eu posso te ajudar Tomar conta de tudo pra você Nem pensar Nós temos o suficiente pra não ter de pensar nisso Que pergunta estranha, mãe Ora, Errani, eu só queria saber Tic Deco, os seus sogros estão vindo Eu vou deixar três láximes aqui neste bar para pegar o avião Cuidem bem de Índia Tic, é sogro, pode deixar Ah, Tia E amanhã, quando vocês voltarem da ultrassonografia Nós ligamos pra você É, é, é Tchau Obrigado Ah, Errani, Errani Dê tera bêti, dê tera bêti Deixa eu criar sogra, vou aliás É Errani, vamos jantar? Pagam aquele, sogra Errani, eu... Eu esqueci a vitamina no quarto Maia, as vitaminas são para o bebê Tic, 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 tic Eu sei, eu sei Eu vou comprar Eu vou à farmácia aqui do lado e compro Já volto Ué, eu podia ganhar até ali Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei É isso Eu sei, eu sei Rani, Rani, tchau. Ai, baguando demais, sua sogra não desce nem atingi o telefone. Eu não falei pra você que ela estava dormindo feita uma rocha. E se ela estiver passando mal? Não está, está tudo bem, só está cansada, andou demais ontem. Oh, mais mais. Rani, nós viemos aqui para fazer este exame, nós vamos fazer este exame. Jardim, 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 Jardim. Jardim, Jardim, Jardim. Ontem você disse que faria qualquer coisa para me ajudar, não falou? E eu faço, mãe. Você faz o exame por mim. Preste atenção. Quando você deseja alguma coisa, aquilo se transforma numa paixão. E você não enxerga mais nada a não ser aquilo. Isso está errado, Bundy. Como está errado? O senhor mesmo me disse várias vezes que quando se quer uma coisa, deve se querer com desejo inteiro. Não, não, é verdade. Não, não, é verdade. É verdade. É verdade, mas de que você deve saber que quando você elege um objeto, todos os outros passam a ter nenhuma importância para você. Foi assim com o seu amor por Maia. Foi assim. Quando você decidiu ser rico e poderoso... Aribagundi, Bundy. Aribagundi. Eu não deixei Maia. Eu não abandonei a Maia. Foi ela que... Você não estava lá quando ela lhe pediu socorro. Não estava. A vida não para, Balcão. Não para. Ela se segue sempre. E não parou para você também. Vá. Vá e tente aprender com seus erros. Me abençoe, Bundy. Me abençoe. Dê dedo, Bepi. Pode gostar aqui, por favor. Obrigado. Pode ficar com o troco. Você vai mesmo aceitar a proposta do Brasil? Mais longe, eu ficar da Índia é melhor. Ah, Rebaba. A Maia é falsa como o espelho d'água. Dizer que me amava e que não vivia sem mim. E agora diz as mesmas coisas a Raja Nanda. E aquele Lu. Irani. Barron foi o maior erro da minha vida, Arani. Eu acreditei tanto nele. como eu acreditei. Como eu acreditei. Eu acreditei quando ele falava para mim. Que não havia nada mais importante. Nem maior do que o amor que ele sentia por mim. De cor. Veja o que ele fez comigo. Ele me virou as costas na minha. Me deixou sozinha. A Maia. Você me entende agora? Você me entende? Se eu não casasse com a Raja. Todos iam saber que eu estava grávida. Que eu estava esperando um filho. Que ia ser de mim. Eu não tive saída, Arani. Eu não tive saída. Maia. Todos vão ficar sabendo. Quando a criança nascer, vão ver que ela não tem só sete meses, Maia. Eu sei. Eu sei, eu sei. Até lá, se eu não arrumar nenhuma solução. Eu juro. Eu vou ter coragem de me atingar não pôs, Arani. Não diga isso, Maia. Não diga isso. De quê? Eu não pensei. Como eu fui louca, Arani. Como eu amei. Não conto nada para a Mamadi. Nem a Comar. Nem a ninguém. Eu não vou contar nada. Eu prometo, Maia. Júri. Júri que não vai contar. E por que é que eu ia fazer isso com você? Tique. Tique. Parece que nós estamos no futuro, não parece? Você vem muito aqui? Muito. Ari? O que é que você tem? Mãe, eu não quero que haja segredos entre nós. É isso. Por que é que você está falando isso? Porque eu acho a lealdade essencial. E eu quero ser leal a você. Assim como eu quero que você seja leal a mim. Tique. Hoje. Hoje, olhando para trás, eu... Eu acho que eu comecei a sentir alguma coisa por você quando você me convidou para aquele jantar. invente uma desculpa. Invente qualquer coisa, mas não me devolva. Não me devolva para a minha casa. Eu... Se você me devolver, eu amarro uma pedra no meu pescoço e me atiro no canjas. Sonia, eu não tenho medo. Eu vou fazer. Maia, o que você está querendo me dizer? É que... É que antes dos meus pais arranjarem um casamento... eu conheci um rapaz. Eu... Você não é mais virgem. É isso? É. Não sou. Lembro. Lembro. Pois eu acho que é assim que deve ser. Se quisermos construir um amor, Alemanha, não pode haver segredos entre nós. O que você quer me dizer? Hoje, no bar, aquele telefonema que eu recebi, era aquela namorada que eu tinha no Brasil. eu queria que você soubesse. Foi ela que ligou? E eu disse que estava casada. O que ela disse? Nem, nada. Desligou. Entendeu e desligou. Se... Você ainda sente amor por essa mulher? Diga. Maia. Nós combinamos de não perguntar mais isso um pro outro, lembra? Maia, se ficamos falando do passado, estamos trazendo pessoas onde devemos estar só nós dois. Ei. Eu só queria que você soubesse. Maria. Tchau, Lula. Estão esperando a gente pra comer. Vamos. Pensando nisso, tudo que você me disse. Você não aceitaria que ninguém escondesse nada de você. Nunca. eu não sei conviver com mentiras. Não se constrói nada em cima de mentiras. Eu não perdoaria a ninguém que me disse pra mim. Que bom. Ai, que saudade. Endira, Endira. A casa estava muito vazia sem você. Já chegamos, Tia. Parei, eu vou descansar um pouco. Su. Eu vou lá em seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Monique. Tem que saudade que eu tava de você. Vamos dançar pra Dadi? Não pode dançar nem tocar música hoje. Por quê? Porque Dadi está pensando. Dadi, por que está tão quietinha? Não quer nem ver os presentes que nós trouxemos? Dadi está triste? Você fez muita falta, Araja. Você fez muita falta, Araja. Nós encontramos aquele enxancar no templo e nenhum homem dessa casa teve a coragem de enfrentá-lo. Eu tive que virar as costas, sair, porque tenho orgulho. Nenhum dos seus irmãos tem mais. Maia, a fila no estrangeiro ligou para a Araja. Eu mesma falei com ela. Ligou duas vezes procurando por Araja. Parei. E disse que estava retornando a ligação dele. Que ele tinha deixado muitas mensagens na secretária dela. Surya, isso não é verdade. Araja não quer mais falar com ela. O que quer mais? Ele me contou. Ela ligou para ele quando nós estávamos em Dubai. Ele falou que estava casado, que não tinham mais nada para falar um com o outro. E você acreditou? Pagou que ele ia, Surya. Por que não haveria de acreditar? Ele me contou, eu não perguntei nada. Araja é muito esperto. Ele conta, porque se você pegar alguma ligação dela, ele tem como explicar. Fala o primeiro. Tome cuidado, Maia. Ele não esqueceu a filanga estrangeira. Ninguém aqui vai contar isso para você, mas eu conto. Eu sei que ele não esqueceu. Vamos, diga. O que foi que ela falou? Eu queria falar com o Raj. Eu falei que o Raj tinha se casado que estava viajando com a esposa. Ela perguntou se ele estava feliz, se estava tudo bem. De que? E eu disse que ele estava muito feliz. Com você e também, porque ia ser pai. E ela? E ela? Ela disse que não importava. que mulher nenhuma ia tirar a Raj dela. Ah, é babá. Ela falou isso? Pois vamos ver. Feranga estrangeira nenhuma vai tirar a Raj de mim. Ouviu bem? Nenhuma. Eu liguei, eu liguei, eu liguei sim, mas foi só uma vez. Só? Uma vez? E você acha pouco? Porque ele me ligou. Ele me ligou duas vezes, aí eu atendi e ele não falava nada. Você falou da gravidez? Não. Não tive chance. A mulher dele estava com ele. Eu ouvi a voz dela. Sabe quando você percebe que a pessoa está constrangida? Fica falando coisas para outra pessoa escutar. Cara, foi por isso. Foi por isso que ele falou do casamento, claro. Tudá, eu só quero saber se a gente mantém esse contrato com o seu opache ou se você vai jogar tudo para o alto. Porque se você contar dessa gravidez para o Raj, adeus apartamento, adeus carro, adeus pensão. Compreendeu bem? E aí, eu mesma vou até o seu opache e devolvo tudo. Ou pelo menos vou até ele e digo que estou me retirando de cena. Compreendeu? Não, não, eu sei. Eu sei que eu não posso falar nada. Deixa. Mas me conta, como é que foi a noite? Bom, a Ilana e o César levaram o seu opache. Agora, se levaram para o hotel ou para a casa deles, isso eu já não sei, né? Você sabe como aqueles dozão a luz?